Não fica nem a condição Não, eu gosto de comer melhor Comer nada, dando pra ver o volante Tá dando pra ver o volante Não, eu vou pra... Mas vocês não sabem como eu adoro o carro Que a ré é só colocar Não tem que ficar... Nossa, ele tá rebaixado agora Chora, boy Ele não tem mola atrás, né? Pô, eu não teria mola atrás Tem uma porta aberta Cara, o bagulho funciona E é melhor... A varia é por causa do ouvido Sacanagem, trocaram o ouvido Me botaram com o sensor Aí ele... Acontece De novo Eu só fico bem sempre receoso Quando eu vou achar o ponder A embreagem Acharam o ponder Toda vez... Toda vez... Toda vez que a gente... Pô, eu vou coberar o Mercedes, hein, mano? Pô, eu vou coberar o Mercedes, hein, amigo? A sua é bonitinha A mídia aqui Ainda que queria... Mano, é engraçado que... Toda vez que a gente grava um carro, velho Parece a polícia... É batata... É batata, mano... Cresceu Cresceu... Eles foram lá dentro de Marte Minas Viajando e voando embora A Belina que vocês estão falando, né? Existe o dono de Belina aí O dono de outra coisa Provavelmente... Pô, esse carrinho é confortável, tá? Eu gostei desse banco, tá? O banco é bom pra caralho, tá? Você tá apertado aí na frente, hein, cara? Não, assim... Apertado eu não tô não, mas eu tô no limite, assim... Todo mundo é Não, assim, é um comendor, né? Isso é alto ou só baixo, né? Deixa eu dar uma rendada aqui pra eles Meu Deus, eu sou uma baixa ainda, assim... Vamos pra Bahia Vamos pra Bahia Calma Vamos pra Salvador Vai pegar uma cemocidade Olha que aqui é muito ruim que eu não consigo ver de lá É, e ele é baixo, né, mano? É, e ele é baixo, né, mano? É, e ele é baixo, né, mano? Quanto fez, eu tomava Esse aqui não tem pra mim, mano Vê pra mim, mano Aí, seis horas da manhã daqui Cheguei lá no outro dia É, uma hora da tarde Nossa Mas, assim, foi tranquilo, né? Parando, hein? É, eu ganho pra dormir? É, parei Parei de rodar, era oito e pouca da noite Oito horas E aí, vitória da conquista O Jesse tá fazendo só pra... Tá vendendo, mano Alguém deve ter vindo comprar, velho Tirou ele daqui Na base do ódio E tudo, tá aí E voltei de cieno, ponto zero Mas eu sou perfeito Meu primo mora lá Eu troquei o carro também Eu fui lá Esse buraco tá aqui embaixo O C&N voltou sofrendo Pega aqui as carretas... Eu ia ter ali embaixo Mas eu vou dar a volta, né, mano? Tem uma galera ali, né? Tem uma situação Até a segunda eu joguei o malete Cara, gostei desse câmbio, tá? Ele é justinho Ele é justinho Não é aquele justinho igual da Volkswagen Que parece que você encosta... Ah, a marcha entrou Não, o volto você só passa, você vai Ele vai, é autônomo É, quer jeito, é Voyage era assim Você encosta, ele vai Aí aqui que é uma ruinha um pouquinho mais... Esse carro tem o tradicional barulho atrás, né? Ah... Ele até aqui está fazendo Esse daqui é... Do eixo trazido Olha, a roda é uma cena Nossa, é uma roda? Olha aqui, ó É ela, tá viu? Pô, você fez um bom negócio, mano Esse carro... Foi mal... Esse carro... Está começando a dar uma faldinha, mas ainda está bem imperceptível Tentei vir no talento para pegar essa valeta Porque na hora que eu vi ela já estava ali dentro Tem umas ru... Aqui a ruinha é bem ruim, mano Mas está de boa na minha época Porque isso aqui era de terra É um carro que eu acho que o pessoal não... Não pensa muito, mas que é um carrinho bom de se ter, mano Tá muito bem cuidado Essa rodinha preta fez carro que mais É, por quê? O... Os engates são bons O carro não está arranjando Não está fazendo barulho Você vê que ele está bem cuidadinho, mano O que é que ele fez esse carro? 150 e 21 Não, não está nem muito ladrado É, eu vou pensar para o ano, né? Rodou até pouco Dez mil por ano Vou subir ali o aeroporto e a gente volta E depois eu pediu muito tempo Está com 159 É porque ele não funcionava, pai, meu Justo Agora eu comprei sem saber A minha lá está quase 200 Está certo que não vai entrar no avião, não é 150 Nossa Não vai virar tudo Esperando Exato para virar Quebrar Ô, Taitinho, não fala isso não Em qualquer momento está quebrado Fiquei um parra do lado para dentro Não acontece Nossa Como eu sinto saudade de ter um carro 1.6, velho Puta que pariu Se no carro ele já estava aqui Por ela ser 16V, eu te senti um pouquinho É a maior que ele enche? É Não é igual um encher de tubo Mas você sabe quando ele entra no giro Que ele começa a girar mais rápido É, você tem que ver na estrada assim Ela não sente A patinha está dentro para estar a 60V Se não acelerar Ela vai É, gostosinho, mano E é um carro que eu sei que Ninguém que é dito entusiasta E os grandes entusiastas automotivos na internet Que ninguém deve lembrar desse carro Por que ele acorda de manhã Na segunda-feira Pô, com vontade de comprar Alguém teve essa ideia E comprou esse carro zero, mano A gente não sabe o que esse carro existe Mas não Não traz Vamos fazer esse selo Vai direto, pessoal Mostra aí, sabe o que esse carro existe É Não é peru O pessoal é muito cego Mas é do peixe Aí, pô, tá A bela fita desse carro é R$20.000 É muito barato Assim, comparado a outros carros aí É, eu vi isso por R$15.000 É Porra, R$15.000? É Caralho, mano Que negoção da China Essa foi minha E apareceu do nada Eu tava nem pensando Aí eu vendi o carro que eu tava lá Fia Fia, essa é R$65.000 R$66.000,00 Animador Nossa Senhora Parece que você andava E jogava uma âncora no chão O Fiesta muito dentro O que ele faz? Nossa O Fiesta Sedan com mala 1.0 É uma das top 5 coisas mais tristes do mundo Nossa, mas Tá ingostoso, velho E assim É um carro família Acho que não tem outra definição É família, né O que mais fez o carro Depois da roda Foi ser a esportiva Esportão Muito bravo mesmo Pô, eu tava de bobeira Na Shopee Pô, faleceu Não pode ficar de bobeira Pior erro do homem Estar de bobeira Olhando as coisas na Shopee Pro dia eu comprei Eu comprei pilim de roda Não chegou não, velho Três reais Paralhas exatas Shopee inimigo da madrugada Inimigo da madrugada, mano Inimigo e aliado É pra comprar umas pedaleiras lá pro 306 Tô esperando baixar aí a Black Friday Pô, 11 do 11 Tô esperando também Coisa na barata Pô, vou mentir não Tô esperando ansiosamente Umas duas Vou comprar alguma coisa Pra ver esse porra Esse pergão inteiro Pra comprar alguma coisa Com precinho na moral Pô, você já comprou um papelzinho Como é que tá aí? Como é que tá aí? Porra, sério? Mano, tá muito barato Tá aí, ó Vou pôr, cara Já tem que usar Mas tá muito barato Não é que é usado, né? É o dinheiro que usado É o dinheiro que usado Pô, usado é forrada, mano Assim Não é um carro missal Não é pra fazer grandes curvas Entra na milhão Mas, cara É muito confortável, mano Tudo é muito confortável O banco é confortável Os engates são confortáveis O pedal é confortável Se acelera, você sente o carro É, ele, pô Não é aquela coisa bruta, sabe? Pô, é bem jeitosinho É um carro muito bom pra cidade, velho Viajar também, mas De dia a dia, assim Pô, não sei Foi excelencioso É porque é igual o Renault Vocês já andaram, né? O Sandero Sim Pô, é barulhento O RS que a gente andou Era muito barulhento Por outras razões, né? Mas, porra O Kwid é o carro mais mal acabado Que eu já vi na minha vida, mano Era per... Zarro Não faz barulho nenhum De... O Kwid faz barulho de tudo Com o Lula e de direção É O carro com 30 minutos Mano, você apertava aqui no Kwid O Kwid O Kwid é novo, né? Mas é? Pô, eu vou só dar uma pisadinha aqui Proitando que a polícia já foi Aqui é ambiente controlado Ramon, que eu diga Que que é ambiente controlado aqui Ih Vou espotar, hein? Hum Vou vim espotar, hein? 420 Não, deve ser 6 cilindros Cara, eu vi uma Mercedes linda outro dia no shopping Não sei se eu te mostrei, mano Era uma... Mais antiguinha mesmo Acho que era uma 300 Porra, que carro lindo, vai Não, ele era mais um cinza Pelo que eu sei, ele fica parado lá no Bom Pastor, mano Que eu já vi ele parado lá umas duas vezes Tá com placa Mercosul já Mas, pô, a Mercedes linda Pô, ele gostou da cena Não é? Pô, eu não acredito que você pagou 15 mil nesse carro, mano É? Não acredito que você pagou 15 mil nesse carro, velho É muito bom, mano É um achado É um achado mesmo, tá? Um juiz fora mesmo, não teve nem que ir longe? É, não, foi um condicionário que eu pego a carro de condicionário Justo Foi repasse Ah, tal do repasse É, exatamente O cara já me levou na hora Não, essa é o seu número Ele sabe que eu gosto de perigo Você gosta de uns carros diferentes também Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri